E aí, Merval, tudo bem? Bom, você comentou ontem aqui sobre a movimentação que o presidente ele está fazendo para montar uma base política, né? E, aliás, o futuro chefe da Casa Civil, Onyx, disse que vai chegar a uma base de 350 deputados. Ele esteve ontem com o PR e com o PSDB. O PR disse que está na base do governo, né? Está na base do governo e tal, mas que participantes da reunião disseram que o PR disse, olha, estou na base do governo, mas não vai votar Casa Casa, né? E os tucanos disseram que apoiam o governo naquilo que coincidir com a agenda tucana. É, apoia, mas é mais ou menos, né, Merval? É, não. O PSDB está numa posição correta, né? Está na oposição, perdeu a eleição, mas vai apoiar o governo no que for coincidente com o programa do partido. Eu acho que o PR é que é o problema. Me parece que o PR dizer que vai votar Casa Casa, está na base do governo, é o início de chantagem, né? E acho que os outros partidos da base farão a mesma coisa. Porque, na verdade, eles estão muito incomodados com essa autonomia do presidente eleito em formar o ministério sem consultar os partidos. E eles agora vão querer mostrar que eles têm sua força, que eles podem controlar os votos, que eles têm uma máquina partidária que é importante e tal. A discussão toda deve ser essa. Os partidos continuam jogando o velho jogo político. O Bolsonaro está tentando fazer um jogo novo que deu certo na campanha. Independente de tempo de televisão, de fundo partidário, de coligação, ele ganhou a eleição na base do contato direto com o eleitorado e nas mídias sociais. E ele está querendo fazer isso agora, no contato direto com os deputados, com os senadores, com as bancadas temáticas e deixando os partidos numa situação menos confortável para negociar. E isso a gente vai ver o que vai acontecer. Eu tenho a impressão de que os partidos que estão insistindo na velha política do Tomarada Ká vão ter problemas, porque, como a eleição mostrou, o eleitorado quer mudança. O eleitorado não aceita mais aquele tipo de jogada. E, provavelmente, vai apoiar o presidente eleito se houver um embate com o Congresso. Agora, a dificuldade do Bolsonaro é que as reformas que ele tem que aprovar são impopulares, especialmente os da Previdência. E aí, também, ele vai ficar um pouco abalado na sua popularidade. Então, vai depender muito da capacidade do Bolsonaro de explicar a reforma da Previdência, convencer da necessidade da reforma. Para isso, ele vai ter que abrir mão de defesas corporativas, inclusive dos militares. E acho que ele vai ter que convencer primeiro os militares de que não dá para deixar de mudar o regime deles quando vai se pedir aos civis, aos funcionários públicos, um sacrifício. E ele vai ter que negociar muito, vai ter que conversar muito com os deputados e os senadores. Mas, esse, pelo menos, é um embate interessante, que a gente vai poder acompanhar. É uma novidade, não é uma coisa... Não é um erro velho, é um erro novo, se for um erro. Então, vamos ver o que acontece. Certo, eu gostei disso. Um erro novo, né? Pelo menos, é melhor que um erro velho, né? É, claro, repetir tudo. Tem essa tese, né? Você fazer tudo igual e querer que o resultado seja diferente, não dá certo, né? Não é possível. Quem que falou isso? Foi uma coisa assim? É, tem um autor, não me lembro agora, mas é correntíssima a frase. É, eu acho que foi o Mário Henrique Simons, não foi? É, pode ser, pode ser. E é... Você repetir várias vezes uma coisa que deu errado... É, não dá certo, não faz a coisa dar certo. Então, tá bom. Mervão Pereira, obrigado, Mervão. Até amanhã. Até amanhã, senhor. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto